Raise your glasses up, make some noise for more, give me more Salve galerinha Naruto, tranquilo como grilo? Aqui quem fala é o Mad Max E no vídeo de hoje eu quero dar uma dica pra vocês pra passar esse CDC do Itachi Que é bem difícil pra quem tá no começo de server E o pior é que o CDC também tá lá no BR, né? Então lá é mais tranquilo, porque a galera já tem umas compras mais diferenciadas Mas no começo de server é um saco A gente sofreu aqui pra passar esse CDC E não conseguimos passar a primeira Mas graças ao Vini e ao girar eu consegui passar aqui com eles me carregando, né? Enfim, a compra é bem simples, tá? Pra começo de server é o Neji Duas estrelas mesmo Eu não tinha ele na hora Ele ainda não tem na verdade Mas você precisa de pelo menos dois Neji O seu main O Kabuto Que é bem fácil de recrutar quem não conhece, né? Quem não sabe como recrutar Kabuto É lá na coleção de ninjas E o Gai, tá? Acho que todo mundo no começo de server já deve ter Gai aí Porque ele sai com quatro selamentos lá no voo Beleza? Então, bora pro vídeo Bom, a primeira dica que eu digo pra galera aqui É não fazer o CDC sozinho Porque o CDC, ele dá mais prêmios de moedas de guilda, né? Quando se faz em grupo Beleza? Então, aqui seria interessante ter três Neji Mas na hora não tinha Então, né? Mas deu bom assim mesmo Essas eram os maloquinhos aqui Primeiro Que aí ficam menos dano Porque aí, pelo menos, o meu Gai morreu aqui na hora Por causa desse segundo foguetão aí Mas se eu tivesse o Neji, não teria morrido Mas continuou sendo usado assim mesmo Conseguindo passar Eu usei o Kabuto porque não tinha o que fazer, né? O Kabuto cura o estado negativo De que ele tem menos vida Então, ele mesmo ia tirar o próprio estado negativo Espera uma vez que ele bater E dá pra ir de base aqui de boa E o interessante é colocar o Neji Bem de cara, tá, gente? Coloca o Neji na frente mesmo Porque ele atrai os pássicos pra ele E o meu filho tá acordado Eu espero que isso não se importe Tá Aqui na questão do combo é bem Não precisa ter muito combo Aqui, você precisa usar logo de cara O seu Man Eu usei a Renatinha caso não matasse os maluquinhos aqui Pra que a Renatinha traria os ataques pra ela Mas como não foi necessário Sacamos o Man Aqui também é interessante você deixar curar, né? Mas como a gente conseguiu passar de boa Então, foi de base Mais forte Foi de base o Itachi Em seguida foi de base o Saku Aqui se o Neji ou algum outro membro da equipe morrer Não tem problema Contanto que o seu primeiro e o seu segundo movimento estejam vivos Dá pra levar de boa, beleza? Então, é isso Eu espero que vocês tenham gostado da dica Se você gostou, deixe seu like E a gente se vê no próximo vídeo Valeu, falou E é nóis! E aí Above E aí E aí